Muito bem, pessoal. Mais uma videoaula aqui de lojasvirtuaisdc.com.br. Nós vamos aprender nessa videoaula como cadastrar produtos variáveis ou produtos com variação. Por exemplo, que você quer ter cores diferentes e tamanhos diferentes no mesmo produto para o cliente escolher na hora de fazer compras. Lembrando que esta é a única empresa que monta seu site, sua loja virtual, já com mais de 15 mil produtos cadastrados. Prontinhos para você vender. Além disso, publica os produtos nas lojas americanas, Submarino e Shoptime. Você só compra o que você vender. E ainda entregamos os produtos diretamente para o seu cliente final. É a sua melhor oportunidade de negócios. Muito bem, vamos aqui então diretamente ao ponto. Você vai aqui em produtos, todos os produtos. E vamos aqui em adicionar novo. Vamos dar um nome aqui para esse produto. Vamos colocar aqui calça legging. Calça legging. Muito bem. Vamos copiar isso aqui. Aqui você vai colocar a descrição do produto normalmente. Eu estou colando aqui só como exemplo. E aqui embaixo você vai clicar aqui em editar, nessa opção aqui. Clicar aqui em editar. E aqui você pode escolher essas opções aqui. Você pode dizer se os seus produtos vão ser exibidos apenas na loja. Ou vão ser exibidos na loja e nos resultados de pesquisa. E também você pode escolher aqui se este é um produto em destaque. Se você clicar nessa caixinha aqui, você estará definindo esse produto como um produto em destaque. E ele vai aparecer no bloco de destaque na página inicial do seu site. Muito bem. Voltamos aqui. Aqui nós vamos escolher uma categoria para o seu produto. Você escolhe aqui uma categoria. Vamos escolher uma categoria aqui só como exemplo. Lembrando que se a sua categoria não estiver cadastrada, você vem aqui em adicionar nova categoria. E você adiciona a categoria que você quiser. Muito bem. Seguindo adiante, nós vamos aqui na imagem do produto. Vamos clicar aqui. Definir imagem do produto. E depois aqui, você então pode adicionar as demais imagens do produto se você tiver mais de uma. Definir imagem do produto. Você pode escolher uma imagem que já esteja aqui na sua biblioteca de mídia. Ou então, você pode enviar um arquivo do seu HD. Vamos clicar aqui em enviar. Selecionar arquivos. Você seleciona aqui uma foto do seu HD. E define essa imagem como imagem do produto. É só clicar aqui embaixo. Definir imagem do produto. E essa será a foto principal do seu produto. Muito bem. Aqui adiante, você pode adicionar galeria de imagens de produtos. Você vai novamente em enviar arquivos. Selecionar arquivos. E você vai aqui e escolhe agora uma calça azul. Vamos adicionar. E vamos novamente em adicionar. E vamos escolher mais uma foto. Vamos escolher a calça preta. Muito bem. Nós adicionamos aqui três imagens. Esta aqui é a imagem principal. E aqui as demais imagens do seu produto. Muito bem. Vai descendo a barra de rolagem. E aqui embaixo, nós chegamos nesta opção. E aqui embaixo, nós vamos escolher o tipo de produto que nós estamos divulgando. É um produto simples? É um produto virtual? Ou é um produto para download? Vamos escolher aqui, nessa videoaula, um produto variável. Porque este produto terá variação de cor. Muito bem. Produto variável. Status aqui, tributável, não tributável. Eu costumo deixar como não tributável. Nenhum. E aqui, então, nós vamos para inventário. Inventário. Nós vamos colocar aqui o SKU do seu produto. É o código único do seu produto pelo qual você identifica ele dentro da sua loja. Eu vou colocar aqui DOP9999 como exemplo. Vamos clicar aqui em ativar gerenciamento de estoque. E vamos definir quantas peças. Nós temos 10 unidades em estoque para serem vendidos. Vamos clicar aqui em entrega. Aqui nós vamos definir o peso do produto. Note que o produto tem que ser cadastrado em quilos. Então, se um produto pesa 1 quilo, você vai colocar 1 quilo. Se o produto pesa 400 gramas, você vai colocar 0 ponto. Não é vírgula. É 0 ponto 400. Aqui no comprimento é em centímetros. Está aqui uma legenda explicando. O peso é em quilo. E as dimensões do produto em centímetros. Vamos colocar aqui 25, vamos colocar aqui 20 e nós vamos colocar aqui 6 centímetros de altura. Aqui em atributos, nós vamos definir os atributos desse produto. Atributos personalizados. Vamos escolher aqui color. Color. Vamos definir color. Vamos em adicionar. E aqui então temos as cores que já estão cadastradas no seu sistema. Se tiver uma cor que ainda não está cadastrada aqui, você pode então adicionar essa cor. Vamos escolher aqui. Nós temos a cor preto. Nós temos a cor vermelha. Mas nós não temos a cor azul. Então eu vou... Adicionar novo. Vamos adicionar uma cor. Vamos colocar aqui. Azul. Certo. Então agora nós temos aqui as três cores que nós definimos para esse produto. Vamos selecionar essa caixinha aqui, que diz usado para variações. E vamos salvar atributos. Agora nós vamos definir mais um atributo para o nosso produto. Vamos escolher aqui agora tamanho. Tamanho. Está aqui size em inglês. Tamanho. Nós vamos escolher tamanho e vamos adicionar este atributo para o nosso produto. Mesma coisa. Mesma coisa. Vamos clicar aqui. Aqui tem tamanho P já cadastrado no sistema. E nós vamos adicionar mais dois tamanhos. Adicionar novo. Vamos clicar aqui em adicionar. Vamos definir o tamanho M. Vamos salvar. E vamos adicionar o tamanho G. Muito bem. Nós temos agora três tamanhos definidos para este produto. Tamanho P, M e G. Vamos clicar aqui também novamente em usado para variações. E vamos salvar atributos. Muito bem. Agora nós vamos clicar nessa guia aqui. Variações. E aqui então existe adicionar variação. Nós vamos clicar aqui e vamos criar variações para todos os atributos. Vamos selecionar isso aqui. E vamos clicar aqui em ir. Aqui está dizendo que nove variações foram adicionadas. Ele criou três variações. Ele criou três variações para cada atributo diferente. Como nós temos P, M e G e temos as cores vermelho, preto e azul. Ele criou uma variação para cada um desses atributos. Três vezes três, nove variações. Muito bem. As variações aparecem aqui embaixo. Você pode editar, inclusive. Como se trata de um produto variável. Como se trata de um produto variável, é possível que nós tenhamos peso, comprimento, largura e altura diferentes para produtos de tamanhos diferentes. Assim como nós podemos ter um preço diferente para produtos de cor diferente e de tamanho diferente. Então nós temos que editar cada uma dessas variações e colocar valores únicos para ela. Nós vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui e nós vamos editar cada uma destas variações. Nós vamos clicar aqui em azul. Vai abrir aqui. E nós vamos então definir um SKU para cada uma destas variações. Muito bem. O nosso SKU era DOP 9999. E nós vamos colocar aqui traço 01. Pronto. Nós vamos colocar aqui. Nós vamos colocar aqui um preço. Vamos colocar aqui R$ 99,00 para esse produto. Nós vamos colocar aqui o peso. É 0.400. E nós vamos colocar aqui 25, 20 e 10. Para esse tamanho, para essa cor. Muito bem. Aqui nós temos então a cor azul. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós vamos colocar aqui DOP. Vou copiar daqui. DOP 999901. Eu vou colocar aqui DOP 999902. Muito bem. E aqui, como o produto é o mesmo, eu vou colocar igual. 99. O peso, vamos colocar 0.400. O comprimento, vamos deixar assim. Esse peso, vou arrumar aqui 0.400. O comprimento, vamos deixar o mesmo. 25, 20 e 10. Você terá que criar todas as medidas, tamanho e preço e peso para cada variação que você criou. Muito bem, pessoal. Adiantei o vídeo aqui para que não ficasse muito longo. Mas eu cadastrei aqui todas as informações necessárias para cada uma das variações. Como o produto é mesmo peso, mesma largura, mesmo preço, eu deixei tudo igual. Mas se você estiver cadastrando produtos que tem diferença de preço, diferença de peso e de tamanho em relação a tamanho e cor, você cadastra o preço diferente para cada um deles. O importante é que aqui na referência de cada um deles, você tem que colocar uma referência única. Essa referência não pode ser repetida. Os produtos não podem ter a mesma referência dentro da loja. Então eu coloquei aqui referência 1, coloquei aqui 99, 400 gramas, 25, 20 e 10. Aqui eu coloquei 02, é o segundo produto. Coloquei a referência 02, mas mantive o preço de 99, 400 gramas, 25, 20 e 10. E assim sucessivamente. A referência 03, a referência 04, as mesmas medidas, o mesmo peso e o mesmo valor. Referência 05, referência 06 e a referência 07, 08 e a última que é a 09. Muito bem. Muito bem. Para que o seu produto apareça lá na página inicial do seu site, é importante que você venha aqui e clique nesse botãozinho aqui, excluir cache. Você vai clicar aqui excluir cache, vai abrir essa janela aqui, você vai descer aqui embaixo e vai clicar aqui, excluir cache, para que a página mostre as últimas alterações. Você vai vir aqui nesse botãozinho também, nesse ícone, auto-optimize, você pode falar auto-optimize também, se você quer falar em português. É importante que você clique aqui e você clique também nessa opção aqui de limpar cache. Feito isso, o produto deverá aparecer na página inicial do seu site. Muito bem pessoal, vamos aqui a página inicial do site então. Vamos dar aqui um control, segura control e aperta F5, vai atualizar o seu site e você vai rolar até aqui embaixo onde estão os produtos novos. No bloco de produtos novos, aqui está o seu produto calça-legging aparecendo. Ele está mostrando ver opções ao invés de mostrar o botão comprar. Vamos clicar aqui em ver opções, vai abrir a página do produto e aqui está o seu produto. Você vai escolher uma opção, está aqui ó, azul preto vermelho e você vai escolher também uma opção de tamanho. P-M-O-G. É isso aí.